Com certeza Pedrinho Pisadinha é um dos maiores representantes do movimento dessa nova geração. Ele que embora ter pouco tempo cantando profissionalmente, já coleciona alguns sucessos. E sem sombras de dúvidas, Sextou foi a música que levou para todo o cenário nacional. E por isso, hoje vou te falar algumas coisas da carreira desse menino que já é gigante na música nordestina, fazendo parte da Pax Entretenimento. Escritório responsável por revelar nada mais, nada menos que Zé Vaqueiro e agencia a carreira de Josué Bondi Faixa, outro grande artista da música nordestina. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez você vai conhecer um pouco mais da história do cantor Pedrinho Pisadinha. Ele que fez um sucesso gigantesco com a música Sextou. Mas esse meu dia é o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E deixe seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas. Enfim, vamos ver um pouco da história de Pedrinho Pisadinha. Pedro Romão da Silva Neto, popularmente conhecido como Pedrinho Pisadinha, nasceu no dia 11 de março de 2008 na cidade de Porteiras, no Ceará. Pedrinho Pisadinha é filho de Dona Avaneuza e de Seu Graciano. Hoje, com apenas 14 anos de idade, ele já passou por muitas coisas na sua infância. Para ajudar a suprir com as necessidades dentro de casa, Pedrinho começou a trabalhar desde muito novo. Em um passado recente de sua vida, ele trabalhava na feira ajudando seu pai. Logo depois, com o intuito de ajudar muito mais ainda, ele começou a comprar e vender alho na barraca de seu pai. Ou seja, um menino novo, mas com a mente pensando no futuro. E nesse mesmo tempo, a música entrou em sua vida. Onde, segundo ele, seu pai foi uma das pessoas que sempre acreditou em seu potencial. Nesse meio artístico, ele começou inspirado em Anderson, cantor Ilveda Pisadinha, Bill do Piseiro, Xan de Avião e Wesley Safadão. Pedrinho começou cantando na banda Pisadinha Caceteira, que era de sua cidade natal. Até que em 2020, veio o Sextou, que através do sucesso da música, ele entrou em carreira solo usando Pedrinho Pisadinha. Na atualidade, o cantor divide a rotina de shows com o colégio. Ele que vai estudar o primeiro ano do ensino médio. Dentro desses dois anos, ele já conseguiu grandes feitos, como por exemplo, mudar sua realidade e a de sua família. Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da trajetória de Pedrinho Pisadinha. Ele que é um menino muito novo ainda e com certeza tem um futuro brilhante. Seja no meio do forró, do piseiro, da Pisadinha, um cara muito humilde. E com certeza, hoje, lá no seu perfil oficial no Instagram, ele já soma mais de 300 mil seguidores. O cara, querendo ou não, é uma revelação brilhante aí da música nordestina. E 2021 foi o seu ano aí com a música Sextou, ao lado de Bill do Piseiro. Mas enfim, rapaziada, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da história de Pedrinho Pisadinha. E deixe aqui também nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado por você nascer até aqui. Espero você no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau!